Música Ai degine devon tingle o whole This is This It's Mimas Da Oh Ana Do Baba Vida Do Baba Vida Timo Timo Ayo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos Oto pravi P egne Aplausos 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 Aplausous Aplausos Aplausi D RUSTI Aplaush Não é um negócio de bagunça Não é um negócio de bagunça Aí você começou Aí você começou Aí você começou Não é isso Não é isso Vamos lá É isso É isso É isso É isso É isso É isso Então E isso E a dúvida Nossa Então pensei que eu não vou dar O que você está na pola O que você está na pola? É...eu não Vai, vai, vai A gente não se vê num favor pra ela. Ai, eu sinto isso. E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Tchau, tchau Aplausos Aplausos Aplausos